Alô galera, legal, beleza? Diretamente da MPC, DJ Curvina Hoje eu vou fazer uma brincadeira aqui Quero ser bem breve de uma música que tá sendo bastante Executada aqui no Rio de Janeiro Não sei se vocês vão conhecer automaticamente Botar algumas coisas aqui Vou ser bem breve, mínimo de dois minutinhos Só pra ver se a galera se liga aí Vamos lá Música Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu nem no quarto Eu, eu Eu, eu, eu Dei minha cozinha Eu, eu Eu dei na sala Eu dei de fora Eu dei de lá Eu fui por cima Eu fui por baixo Eu, eu, eu Tô pra gastar Quem me comeu Eu, eu Valeu rapaziada Não sei se ficou muito legal Mas vamos ver aí Só fazer um teste mesmo Pra ver se a galera tá ligado Na música aí Sabotar o meu copo Valeu E aí Obrigado.